Música Olá amigos do canal Receitas do Vozão Tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer uma receita de um pastel de nata da culinária portuguesa Para começar vamos preparar a calda Colocamos Uma xícara e um quarto de açúcar Colocamos também Três quartos de xícara de água Colocamos também Um pauzinho de canela E uma casca de laranja Uma casca de laranja Vamos abrir o fogo Fogo alto E vamos deixar por alguns minutos Pronto Já levantou a fervura Vamos deixar aqui por mais dois minutinhos Música Já passou os dois minutos Nós vamos fechar o fogo E vamos preparar lá o creme Começando o creme Vamos colocar duas colheres e meia De farinha de trigo Vamos colocar um pouco do leite Que é uma xícara de leite Vamos botar de pouco Misturar Para não deixar polotinhas Música Deixar dissolver bem A farinha de trigo Sem deixar nada Pronto Agora colocar o restante do leite Música 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 Acho que ficou bem Bem morrginho Vamos continuar mexendo Até dois minutos Depois levanta a fervura Tá vendo já? Vai ficar Tá duro Mas quando colocar o O mel de açúcar Aí Fica no Música 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 Pronto Já passou os dois minutos Agora vamos fechar o fogo Música Agora vamos tirar a casca Da laranja Música Música Pronto Coloquei aqui a cauda No copo Porque ele tem um biquinho Bom de colocar Porque tem que ser colocado Bem lentamente Portanto Eu estou precisando aqui Ajuda da produção Terminamos de colocar a calda Aqui dentro E vamos colocar agora Duas colherzinhas de chá De essência de baunilha Isso é Para quem gosta Quem não gostar Não precisa É opcional Agora vamos deixar esfriar um pouco Ainda está um pouquinho quente Para botar as gemas Já está frio O suficiente Agora vamos colocar as quatro gemas E vamos mexer bem Para unificar bem Bem mesmo Para evitar De algum calocinho Aqui Vamos dar uma peneiradinha Nisso Para ficar mais Mais bem Música 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 Pronto Temos uma peneiradazinha Deixamos aqui no ponto Agora vamos preparar a massa Para colocar nas forminhas Para botar no fogo Compramos a massa No supermercado É a massa folheada Aí pegamos ela E vamos enrolar Porque não tinha da maior Só tinha pequenininha assim Sabe Aí vamos enrolando Enrolar aí Vamos emendar Com outro pedaço Vai pegar a joia Na cabeça Agora cortamos aqui Tirar esse Música 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 Vem aqui em três pedaços Música Tem que botar em pé E vamos pegar A gente mela Os dedos Os dedos Pulecais E o indicador Também Reapertamos assim Fazendo sempre Do fundo Para cima Para fazer assim Para ela ficar Espalhada Se a nossa forma Forminha bem pequena Se a sua for maior Corta para só duas partes Essa é muito pequena Essa forma A forma que eu tinha em casa Música Já terminamos de fazer as forminhas Para encher Agora vamos colocar O recheio Creme Deixar um pouco Música 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 Já completamos É só dois terços Da forma Senão ele derrama Viu Vamos agora levar Para o foro Já está pré-aquecido A 20 minutos A 200 graus Pronto Terminamos Tiramos da Fora Está frio Está no ponto Agora vamos Ver como ficou Né Se for Ver como é que estava A consistência Diz Hummm Muito costuma Lembra muito Portugal Quando a gente Tive lá Há dois anos atrás Eu só tenho A pedir Mais uma vez Que quem foi Inscrito no canal Deixe o seu like Inscreva-se no canal E Ative o sininho E compartilhe Com seus amigos Ajude o seu amigo A crescer Fazer o canal Crescer Muito obrigado E até os próximos vídeos O O O O O Tchau.